Fala, Marina Manteiga, o que você tá com essa carinha? Vai pra Bahia. Eu afusquei ela na Emília. Ia pra Bahia. Ela sexta-feira tem que trabalhar, ela não tem como ir. O amor não tem preço. É. Certo? Agora não tem preço. O amor tem milhas. O amor tem milhas. Vai lá, Marina, vai lá namorar um pouquinho. Com a falta, ninguém vai sentir ainda. Não fala assim. Tome-lhe, 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 Jonas. Deixa ela aí. Volte roxa. É isso aí. Volte assada. Assada sempre. Já sem companhia, Evandro? Não, tem Jurandir. Ai, já mudou, gente. Jurandir é entregador de pizzas. Ai, que horror, Emílio. Semana de parada, quem? Vamos ver quem vai estar no carro melhor, se eu ou você. Meu amor. Quero ver quem vai estar tomando ferosele. Vai estar no chão. Quero ver quem vai estar tomando energético. Você provavelmente vai estar trabalhando no meio do povão. Claro, meu Deus, porque eu estou na televisão. Eu não estou que nem a senhora. Eu estou que nem a senhora. Cheirando o cangote do Emílio pra ver se consegue uma ponta, meu amor. E a senhora carrega a bolsa de paniquete. Agora você me ofendeu. Carrega a bolsa não. Emílio. Muito bem. Temos aqui hoje no Pânico uma figura encantadora, humorista. Ele que é um dos maiores sucessos da televisão brasileira e agora está com o espetáculo do teatro. Está aqui no Pânico hoje, Matheus. Tem um colega nosso que é o Jefferson Farias, que é o ceguinho lá da praça. Sim. Ele gosta pra caramba de zona, assim. Ele é o cara que mais gasta dinheiro com zona, assim, Amílio. Sério? Esse dia nós fomos com ele ali perto da Augusta ali. Ah. Ele pegou uma menina, levou pro quarto e tal. A menina começou a fazer sexo com ele em braile, assim, né? Sim. Aí pegou a cabeça dele, botou no meio dos seios aqui e começou. Está sentindo aqui, Jefferson? Aqui é meus peixes, hein? Você pode cheirar, pode lamber, pode fazer o que você quiser. Ele já deu um peitinho gostoso. Baixou a cabeça dela aqui no umbiguinho aqui e falou. Está sentindo, Jefferson? Aqui é meu umbiguinho. Você pode cheirar, pode lamber, pode fazer o que você quiser. Ele um umbiguinho. Ela baixou a cabeça no pacote do Bombril. Deu uma esfregada. Sabe quando tu come costela na churrascaria e deixa o prato do lado, dá aquela gordura branca, fica em volta? Sim. Ai, que longe. Na hora que ele levantou a cabeça, aquela gordura branca em volta, ela empurrou de novo. Está sentindo aqui, Jefferson? Aqui é minha macaquinha. Você pode cheirar, pode lamber, pode fazer o que você quiser. Ele... Ô moça, tua macaquinha morreu. A pôde. Ainda vem tirando. Olha ele lá. Olha só, olha assim. Ó, saiu. Ah, não. Vazou na internet, amigo. Eu nem queria isso. Aí eu fiz uma selfie com a minha massagista e vazou isso. Ai, que coisa horrorosa. A cara da massagista. Aí você vem falar que eu quero ser engraçado o tempo inteiro. É, mas isso não é engraçado, isso é bizarro. Então, mas isso aí é uma das maiores provas de quem quer aparecer fazendo qualquer coisa a qualquer custo. Exatamente. É ruim. Inclusive até pegando café pro Emílio. Por exemplo, eu faço a Marília Gabriela falando de sexualidade, entendeu? Faço como é que a Marília Gabriela... Dá pra fazer um? Dá. É pesado? Não, porque na verdade você hoje que estiver querendo fazer um belo do 69, você só tem que aprender uma coisa. Após o 69, lave a testa. Porque a testa fica com cheiro de bunda. Ai, gente. Vovô era viciado. Vovô era viciado. Ele é o amigo dele, o Robert Val. Eu lembro que uma vez eu acordei de madrugada com o vovô chamando pro Robert Val. Robert Val. Foi o que, Antônio? Tá esbatendo bronha? Antônio, como é que tu sabe que essa chibata é a minha? Vovô, vovô, era potente, potente. Certo? Muito bem. Muito bom. Estamos de volta aqui com o Matheus Ceará. Fortaleza. Fortaleza é quente. Fortaleza é bom. Fortaleza é quente. Fortaleza é tão quente, mas tão quente que uma vez eu tava andando lá. Tava sozinho na rua, eu dei um peido. Quando eu olhei pra trás, tinha uma senhora atrás de mim. Eu falei, me desculpe, minha senhora, pra eu ter peidado na sua frente. Ela falou, que é isso? Pelo menos correu um ventinho no meu rosto. Ai, meu rosto. Esses dias, meu filho chegou em mim e perguntou, pai, o que é oral? Eu falei, filho, oral é quando o menino pega a boca dele, coloca perto ali da... Da macaca. Da boca da... Da boca da gruta ali, né? Isso. Ele encosta a língua e começa a conversar com ela em árabe, né? Lalalalalalalalalala. Sabe aquele que desce molhando e sobe secando? É isso, isso é o oral. Você entendeu, meu filho? Pô, pai, eu entendi, mas vou fazer prova escrita mesmo. Criança não tem muita saída. A Amanda não gosta, Lala. A Amanda não gosta. Ai, diz esse humor. Ela é aquelas pessoas que... Ai, que absurdo. Ai, que horrível. Você gosta do que, Amanda? Ai, que absurdo. Fábio Pires de Oliveira. Ele tem 30 anos e faz educação física. Coisinha mais gay, não? Ai, não. Não foi magia. Por que? Por que você resolveu fazer educação física? Ah, porque eu tô no esporte já tem bastante tempo, 20 anos já. Joguei vôlei minha vida inteira e agora eu... Você sabe o que o Emílio pensa sobre o vôlei? Não, eu penso não. E agora o bicho pega, o bicho vai pegar agora, porque ainda vai ter uma confusão bastante. Não é entrevista não, tá? Desculpa. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso, diz assim. O cara mal grosso. Ele é chafoso. O nego chega aqui e quer... É só que dá uma aula de voa, é, o Bernardinho. Aí ele juntou o Bernardinho. Aí, meu amigo. É vida doutorada em Chucholina. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos trabalhar? Então vamos ver. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante, que é dublagem boletana. Boa. Certo? Boa. Hoje nós temos a dubladora Angélica Santos e o produtor Jô Bor. Ué! Eles são... Eu realmente faço o que eu gosto mesmo. Então, pra mim, acaba sendo um hobby, porque eu amo o que eu tô fazendo. Então é muito simples, muito fácil. Os amigos não pedem dublagens, né? Ó, às vezes pedem festinha de aniversário infantil. Putz, que saco, hein? Putz, a vida. Como é que é a voz do Cebolinha? Então, ele tá chegando. Aí, vem cá, Cebolinha, faz aqui. E aí, galera, tudo bem? Eu tô aqui, tô aqui, vim visitar vocês. E aí, dá ola, hein? Dá ola, muito bacana. Dá um nó na cabeça, né? Você vê a pessoa com a voz do Cebolinha. Hoje você tem a oportunidade de descobrir o verdadeiro significado, o verdadeiro conceito do amor. E para isso, aqui está ele, que vem todo ano aqui e jamais chegamos a uma conclusão. E não falha nunca. Alessandro Viana, hoje, ele que é psicólogo e ele que vai nos ajudar a descobrir o que é o amor. Que diabo é isso? Eu quero uma pergunta para o próximo bloco. Calma, filho, calma, calma. Calma, que você tá excitado. Nós vamos querer saber do livro. Perguntinha básica. Medley, pera um pouquinho. Para o próximo bloco. Eurofarma, pera aí. Pera aí, Eurofarma, pera um pouquinho. Só um minutinho. É, já vamos falar do livro, meu. O Dieta... Já vamos falar, Eurofarma, pera um pouquinho. Doutor do Câncer, só um segundinho. Pera aí, um pouquinho, Cabelão. Doutor, Doutor Reis. Cabelo, cumpadre. Pera aí. Agora, por que que o gramado do vizinho, para muitas pessoas, deve ser mais gostoso? Caraca, você podia fazer uma entrevista só com... Frases do Carica. Falei com a turma. Tem o site, Frases do Carica. É, o cara faz uma entrevista só com... Olha só, eu não tô no programa. Eu que o porcel é mais lustroso. Eu não estou... E na casa de Ferreiro, espieta de pau? Eu não estou no AM. Por que o carro do vizinho acelera mais comigo? Eu não estou na rádio, jornalismo... Calma, Carioca. Pô, eu tô aqui, o gramado do vizinho é mais gostoso, meu irmão. Porque, né, é um jeito... Seja mais paciente. Boteco. Eu? É, você tá muito paciente. Moleque, cara. Não, mas eu não tô aqui pra otário, entendeu? Que isso, irmão? Você é otária? Você é otária? É que você é escroto? Você que é escroto? Calma, gente. Otária? Esse programa tem mais ódio do que amor. Porra, não pode falar nada aqui nessa parada, meu irmão. Falei pra tu. Você tá desqualificado e nem querer falar de mim, irmão? É isso aí, bichão. Sapecada na vovó. Sapecada na vovó. É isso aí. Hoje eu farei o jantar à luz de velhas. Ai, que lindo. Jantar à luz de velhas. Aí sim, hein? Jantar à luz de velhas. Isso. Velhas. É. É um jantar novo, hein? Jantar à luz de velhas. Depois de um banho de ofurico. Isso, um banho de ofurico. Belíssimo banho de ofurico. Um banho de ofurico, calma. Eu também quero. Eu amo. É muito especial. É que hoje eu sou do jantar à luz de velhas. Tem que ter um banho de ofurico mesmo. Liga na água. Você chega pra sua esposa, você que já é casado. Você sabe do que eu tô falando. Você fala, querida, hoje farei um jantar à luz de velhas. E depois. E pra fechar com chave de ouro, um banho de ofurico. Que delícia. Ela vai se derreter e vai dizer, eu te amo, papi. Tchau. Bom dia dos namorados. Valeu. Valeu. Nós amamos você. Boa. Terminou. 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 Mas já terminou. Vou te disputar com o meu mano mendigo. Mestre de 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 de. Gargadadiga. Gargadadiga. Nossa. Vem. Tempa disputar. Isso não é comigo. É totalmente o contrário da vontade do mendigo. Quando eu te vi, fiquei de pé na bamba. Pra te conquistar, eu encaro até o samba. O que o foguinho tem, eu também posso te dar. É dezoito relaxado, você pode ficar no cão. Que é isso, Madego? Eu tô ficando louco. Mas fiquem sabendo que o netinho é cotoco Fico por aqui, meu reto se eu desonjo Saiba que eu te amo, Thaís Araújo Mas se eu falhar não tem problema, todo mundo erra Todo mundo fala que eu curto um fio teto